Música Salve rapaziada da LB, estamos aqui hoje em Yoko, em Orlando, aqui na casa dos Chus do Túlio Hoje a gente vai lá no Walmart comprar um daqueles skates de mercado bem podre mesmo Pra fazer um vídeo pra vocês aí A gente quer pra vocês não comprarem E é isso aí, vamos mudar Speed Games É isso aí rapaziada, a gente vai agora de bike, bike squad Todo mundo aqui partiu fazer a missão E andava no estacionamento, que é o único lugar que a gente tem pra andar É, vou aqui na frente Vou aqui na frente mesmo, na rua Então partiu, vamos fazer essa missão pra vocês Música 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 Nossa, olha essa bike! Olha os skates aí. Olha os skates aí. Mas esse aí é bolso. Mano, olha esse truque de plástico. Você quer também trouxe o elástico? Quebrou. Olha esse. O que é esse aí? Esse aqui é 39 dólares. Esse é melhor? Você tá travando a nadinha, negociando. Esse é muito foda, mano. Então, mano, olha esse. É, esse aqui é bom, hein? O que que entra? E ele enche mais dessa aí, ó. O Tony Hawk enche mais dessa. Ele enche grinho e o truque é da Nitro Circus ainda. Nitro Circus, é um bagulho dos caras que fazem os bagulhos de mega rampa, né? Bom, rapaziada, achamos o skate. Deu certo. Eu achei que ia pagar mais barato. Mas é meio caro. 24 dólares. Quer dizer, barato pra quem mora aqui, né? Tem um mais barato de 14, ó. 14? É. O que que tá escrito? Não sei. Tony Hawk zumbi. Tem esse aqui também, né? O zumbi é esse, né? Qual que é o zumbi? Aqui, ó. Tony Hawk zumbi 14. Esse aqui. Mais zumbi isso aí, mano. Olha, rapaziada, é o seguinte. A gente vai ver ali, pipar, ver se realmente é esse valor. Ver qual que é mais baratinho, pra gente não gastar tanto dinheiro também. Pra quem não sabe, a gente não tá ganhando em dólar. A gente tá ganhando em real lá no Brasil e converteu. Então, a gente tá pagando quatro vezes mais o valor. Então, vamos conferir ali o preço, ver se dá certo. E vamos testar um desses skates lá no condomínio. Vamos dar ele pra não tomar ele. Olha a camada gente que vai servir. Olha, tem vários skates nisso que você usa, óh como você usa aqui, óh. Olha o prazer da bicicleta, mano, 150 dólares, olha a gente toma uma bicicleta. Põe esse, põe esse. Eu vi um moleque com esse. É engraçado, m mano, Eu vi um moleque usando um desse aqui, óh na pista. Deixa esse aí, meu filho. Olha, esse no 24 e pouco. Ninguém está nisso aqui. Quer? pra levar uns que isso aqui, gringa, tem que levar a cena aqui, tu gringa Malgrab, você tá achando Malgrab você né? Malgrab? Malgrab É, é Malgrab A esposa usa Malgrab Malgrab, sim Ah, tá o preço de 14 carai 14? Como é que vai ser mesmo? Ixi, é milenorte Olha aí 14 vezes a 6 mesmo Tony Hawk, é o escolhido É o escolhido De meipinho 1, 2, 9, 8 Lixo a gringa G-SUP Parece grizzly Roda mosca Grizzly Roda mosca Mano, o truque é de plástico Shape, mini logo Então, melhor fazer a lisa porque não seria passar muita vela É isso aí rapaziada, vamos skatebordear Vamos lá Speed game Nossa, aqui é a alta taxa né? Na verdade, temos que escolher aqui Insert cash ou select pay at the time Insert cash ou pay at the other way Ó, da lb, tá fácil pra você pegar Lb? Aí, já sabe que é lb, mano Grava aqui ó Já sabe que é lb, ó Já sabe que é lb Já sabe que é lb O Breni ficou aqui cuidando das bikes E aí o Breni Porcaria Tony Hawk Bosta Tony Hawk Tony Hawk Tony Hawk Bikei Tony Mas eu já tive um skate desse aqui Já teve? Não, sim, mas... Ah não, eu tive de plástico ó Será que vai dar ruim? Vamos ver né? Vamos testar E aí? É... É... Bênis style CJ 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 Caralho Agaringa Pessoal agora é o Bike Vlog É o Bike Vlog, tá ligado? Estamos aqui em Orlando, Okoy Bike Vlog Pensou que da hora? Novo canal LB Bike Deveia Ta reviewers Está muito perto Estamos aqui A gente pode trazer E aí é assinatura e séries tipo o skate não é Tony Hawk Tony Hawk é uma empresa que só tipo pediu autorização ele concordou com isso o skate é podre mas Tony Hawk ó, o fit dele é bala viu é o que você quer, é o plástico ele vem bem ó, isso aqui é plástico mano é mano, peraí, devagar vamos arrancar o plástico mesmo vai segura aí, tira oi, a lixa é gringa tá o problema do skate é sempre sem bagulha fica grudando no parafuso a lixa é gringa mano a lixa é gringa mano é melhor que a minha ai, a lixa é colocada e cortada sim caraca, não é bode a lixa é Maple também é Maple, não tem marfim aqui o marfim aqui já é meio, só que aqui é um ó, tem esse meio é, e é tipo 10 folhas, B17 nossa senhora, é bode isso é verdade, mas é leve e é bilha é bilha da Bones um pouquinho mais um pouquinho mais vamos ver o skate nos 3, o skate do Tony ai e é isso, se o courvinho quebrar é culpa dele o skate do tio Tony ó vai vai, joga em pó Primeiro, qual que é o T, qual que é o nosso? A gente tem isso aqui Não dá, não dá pra dar resumo não Não acordamos, não cai nem do lugar Só que é ruim também Parou Eu tenho 4kg a mais que esses moleques Não tem como andar, sério, não tem como andar Essa merda, ela não vira Mas não dá pra andar com você não Acho que eu já andava Não dá pra dar resumo não 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 Ai, ai, ai Ah, mano Caralho, solucitou Aí você vai e acerta aí, precisa Você acertou o fio aqui, olho e olho Eu que puxei Não dá pra dar resumo não Aí você vai ir lá Você vai forçar assim ou eu posso no meu irmão? Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Pega o basquete, sai. Tá acido, irmão. Vai, Corinthians. Achei que ia quebrar agora, hein. Olha. Que grande. Achei que ele ia mandar sujiquinho aqui agora. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Acontece. Eu tô dando uma raiva Você tem que bater no bolo na minha canela? Não é? Tem que obter um chão Entrarem o chão Amor, parabéns Horrível, velho. O chefe está batendo. Não tem como mandar não, rapaziada. Colamento aqui, bilha. E a roda é muito grudenta. Mas o eixo aguentou, mano. O eixo aguentou o impacto de vocês, né? Não tortou, né? Não tortou. Ei, o que é isso, tá? Mano, como isso? O que é isso? Quer mais um? Mano, nunca mais você faz isso. O que é isso, cara? O que é isso? É isso. Eu acho que vai ficar bem. Então, rapaziada, a gente tirou aqui um game of skate. Porque essa bosta aqui. Sério, não compre isso aqui. O bagulho não dá nem para andar, ó. Eu tenho 70kg, comigo nem andava. Como vocês viram aí. O Breno ganhou por causa que ele tem 10kg. Fica mais fácil para ele. Curiri tem 100 também, passou mal Mano, o bagulho é difícil de andar o truque, ó Nem ranhou Mas olha as rodas, parece que, tipo, tá desfiando, mano E o shape, ó Não bateu em lugar nenhum, mas ele tá quase quebrado já, ó Mano, o bagulho é difícil Até o Barçaldez na manobrinha, hein, parado Porque nem andava Mano, é difícil É difícil, fala Mano, é sério Tony Hawk, por favor, né, para Zera Tony Hawk nem sabe disso Mas rapaziada, agora é papo 10 Não compra esse skate pro seu filho Porque você vai estar gastando dinheiro E se o seu filho quer andar de skate, você não vai não conseguir andar, mano Vai passar raiva só, porque não dá pra andar, mano De verdade E aonde tem que comprar skate, fala pra galera Mano, é na CB Skate Shop, mano É o único lugar no planeta que vende skate CB Gang, advogados CB Gang, advogados É o único lugar que vende skate Ó, CB Gang, mano CB Skate Shop, você tá no primeiro link na descrição Você compra o seu skate pro seu filho agora no Natal, mano Porque acontece muito dos pais que estão comprando esse skate zoado Por ser barato Tanto aqui na Grêmia, acontece isso muito aí no Brasil Acontece demais Comprar aqueles skates de mercado E a galera não conseguir andar, o moleque não desenvolver Então a gente fez esse vídeo novamente pra alertar vocês, pais Que estão assistindo esse vídeo A comprar um skate decente, numa loja de skate Claro, se você não quiser comprar na CB Skate Shop Compre uma loja de skate que fortalece skate É, compra na CB Skate Shop E usa o nosso cupom LBSKATE pra ter 10% de desconto Lá tem skate montado, de qualidade E o seu filho vai gostar porque ele vai conseguir andar de skate Então esse foi o vídeo pra vocês Diretamente aqui dos Estados Unidos Orlando Mais um vídeo pra vocês de skate Pior skate dos Estados Unidos Praticamente isso aqui, mano É horrível, velho Tipo, não manda E ó Segue o Diz do Breno lá Segue o Instagram do Breno lá, que é Instagram SKT Ó, todo mundo que participou do vídeo Segue o Valadão também, que é Instagram SKT Ó, Henrique Valadão Segue lá, Instagram SKT Eu e Instagram SKT E Instagram SKT E Instagram SKT E não esquece que Segue também nas redes sociais LBSKAT Que a gente tá postando várias coisas lá Então fique ligado Rolê aqui nos Estados Unidos Tem muita coisa acontecendo É nóis Valeu, todo mundo que participou do vídeo O Breninho, Henrique Speed Gang Speed Gang E o Guilherme Tamo junto Tchau, tchau Obrigado por assistir o vídeo Obrigado meus Diz Até mais no Brasil Sim Obrigado Tchau